Medalha de ouro no PAN de 2015, a judoca Erika Miranda fala sobre o apoio ao esporte e o legado que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 deixarão ao Brasil. Agora o atleta mesmo pode treinar sem ter outros tipos de preocupação, porque ainda hoje existe no Brasil alguns atletas que tem que treinar e trabalhar. E o governo com as Olimpíadas, eles estão incentivando mais a prática, não só a prática do esporte para crianças, com projetos, mas também o esporte de alto rendimento para as Olimpíadas. Então esse trabalho que vem sendo feito, o legado depois de 2016 no esporte dentro do Brasil vai ser maravilhoso. Eu acho que nesse ciclo de 2012 para 2016, muitas coisas foram benéficas para o judô, tanto que depois de 2012 os resultados do judô foram muito expressivos. Eu acho que a modalidade está sabendo aproveitar muito essa oportunidade e também tem que ressaltar o trabalho da Confederação Brasileira de Judô, que hoje é realmente uma empresa e dá todo suporte para os atletas. Amém!